E voltamos com o Alterados Esportes, eu troquei a camisa da Terça Insana, do Somar, Casal Atlético, pelo verde. O meu luto hoje é verde em homenagem a Sjapecoense. E a rodada do Campeonato Brasileiro foi adiada e a final, o jogo final da Copa do Brasil também, né? O Fael Lima já é oficial, vamos ver aqui as informações, começando pela CBF, comunicado, adiamento e tal, a Federação Mineira de Futebol confirmando o cancelamento, né? E também o Daniel Nepomus sendo presidente do Atlético, a tragédia aconteceu, não há nenhum sentido de realização do jogo amanhã, não há mesmo, né? Tinha clima nenhum para isso, né? Esse jogo será dia 7, Fael? 7 de dezembro, o Léo foi adiado, o Walter Feldman confirmou que a partida será dia 7, em Porto Alegre, no mesmo estádio. E aí alguns torcedores tinham comprado passagens para amanhã, né, Léo? Eu mesmo embarcaria poucos minutos depois do Atlético hoje. E uma informação para quem tinha essa passagem comprada, hotel, a Gol Empresa, no meu caso, quando eu liguei para lá já sabia de toda a situação, cancelou, não houve taxa, ressarciou tudo isso. E o hotel me ligou de Porto Alegre também e ressarciou todo o valor também. Então, todas as empresas ligadas a esse evento estão colaborando. Legal, é, isso aí. Já sabendo que o jogo será dia 7, a outra quarta-feira, já podem fazer uma programação com os torcedores, né? Que embarcaram, que embarcariam para Porto Alegre. Eu pedi para deixar, gente. E completando o Twitter do Daniel Nepomuceno, ele coloca aqui solidariedade e respeito, acima de tudo. Daqui a pouco tem outras repercussões pelo mundo dessa tragédia acontecida com o time da Chapecoense. Agora vamos acionar o repórter Lauro Lopes, direto de Porto Alegre, onde ele já estava para essa partida final entre Grêmio e Atlético, que não vai acontecer amanhã em função da tragédia, e se no dia 7. Fala, Lauro. Olá, Léo, amigos da bancada. Olha só, o sentimento aqui em Porto Alegre também é de muito luto. Eu conversei com algumas pessoas no hotel, onde estou hospedado, e também aqui no centro da cidade. E todo mundo realmente está muito triste com essa tragédia. Amanhã aconteceria a final, né, entre Atlético Mineiro e Grêmio, pela Copa do Brasil. O jogo foi cancelado, mas ninguém se importa com isso no momento. Como gremista, eu não teria clima para isso, porque vários jogadores jogaram no time do Grêmio, jogaram no time internacional, e são conhecidos nossos. Realmente teria que ter cancelado e para deixar para outro dia. Não haveria alternativa. Acho que foi, de fato, a escolha mais sensata ser feita num momento de antitamanha calamidade. Colocar a energia que a gente teria para comemorar e tentar mandar um pouco de conforto para as famílias, enfim, para os amigos de quem perdeu, né, um ente nessa tragédia. O jogo ainda deve ser remarcado. A data ainda não foi definida. Mas o que fica aqui da cidade, Léo, meu ponto de vista, olhando todo mundo que soube da notícia, é que realmente deixou todos abalados. Uma tragédia muito grande. Volto com vocês. Ok, Lauro. Quando ele enviou este flash, obviamente, né, ainda não havia sido remarcado o jogo. Confirmo para você. A informação é essa. Remarcada a partida entre Grêmio e Atlético para o dia 7 de dezembro, a outra quarta-feira, lá na Arena Grêmio. E a data saiu nesse instante. Saiu agora, exatamente. E o árbitro, inclusive, também, já tuí toda, o árbitro é o Feldman. É isso? Não. Walter Feldman é da Federação Paulista. Walter Feldman é o diretor. É o papelzinho que eu estava aqui de ontem do programa, tinha o nome do árbitro, esqueci, de Oliveira. Ah, o... Tá. Aí, pô, já a gente lembra. E, seu Jair, tem que adiar também, como aconteceu, a rodada do Campeonato Brasileiro, que seria agora, nesse próximo final de semana, né, o primeiro final de semana de dezembro, para o dia 11. É a rodada final, definitiva do Campeonato Brasileiro. Porque não há clima, né? Todos abalados, né? E não é só... Ah, pensar, poxa, mas os caras, dois, três, quatro dias depois de uma tragédia dessa, como é que vão entrar num avião? Tem isso também, mas não é isso só, né, seu Jair? Mas o senhor que já viajou por esse mundão de deus aí, já teve medo, seu Jair? Já. Já disse... E vou dizer pra você, a primeira viagem minha, com o Flamengo, indo pra Bahia, cara, um temporal, o avião ia, o cara ia pousar na avenida, onde chegou, acho que um monte de carro, eu vou... Eu fico morrendo caindo tudo, todo mundo gritando, e... Asa deu, no fim, deu certo. Tudo bem, mas passamos um perrengue danado. E eu, como se é a primeira vez, eu estava sentado ali na asa. E salta, solta, queria isso. Caso fergulha, Caso Fagulha, né? Quando eu olhei aquilo ali, eu falei, pensei que a gente estivesse pegando fogo. Mas não, é tudo... Mas na hora, né? Desespero bate, né? Desespero bate. E a motivação, a alegria, né, dos jogadores da Chapecoense, antes do embarque, era tamanho, olha só. Boa tarde pra você que está ligado no Facebook da Chapecoense, nós falamos aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos, Aeroporto de Bibica. O Chapecoense daqui a pouco... Você vê aí o jogador do Chapecoense registrando, né, o momento do embarque. Um feito histórico pra Chapecoense, que é um... Fundado em 73. ...pela primeira partida da final da Sul-Americana. Vamos dando um giro por aqui. O pessoal passando... Todo mundo por aqui. Estamos aqui aguardando autorização para embarcar daqui a pouco para a cidade de Medellín, onde a Chapecoense enfrenta o Atlético Nacional nesse poder de compromisso. Primeira partida da final da... Copa Sul-Americana, onde a Chapecoense... Vamos passando por aqui, diretoria da Chapecoense. Está aí, então, o registro, né, todos... Aquela expectativa. Vamos ver aí outros aí, ó. A bordo já do avião. Vai começar a viagem aí, ó. A Chapecoense enfrentou o Palmeiras, né? E pegou esse voo aí... de São Paulo para... Santa Cruz e na Sierra, que acabou não chegando. Vamos confirmando, né? Fundação da Chapecoense em 10 de maio de 1973. Dá informação. Esse avião é qual? Bora! Da de São Paulo para a Boa. Vai começar. Vai começar a viagem aí, ó. Fofone. Vai começar a viagem para a Colômbia aí, ó. Elias, esse então é o avião que levou para a Colômbia. Para, perdão, para a Boa. Alguns atletas não estavam aí, né, Léo? Por lesão, por não ter sido relacionado, por suspensão por cartão, como é o caso do Martinucci, que jogou no Cruzeiro. Ô, Leopoldo, quem nasceu em 10 de maio? Eu. 10 de maio foi a fundação da Chapecoense, Jair. É mesmo? Olha só. É uma coincidência. Pois é. O Danilo com o... É o Alan, né? Ao lado dele. Rapidinho, estamos chegando. Colômbia. Checando esse vídeo. E a história do Danilo foi mais um componente trágico em toda essa tragédia, né? Porque ele chegou a ser apontado como sobrevivente, a ser levado para o hospital e acabou tendo a morte confirmada, né? Todas as informações nesse sentido. Vamos, complementando as informações ao longo do programa, agora, homenagear e lembrar, né, de jogadores que morreram nessa tragédia e que já passaram por Minas Gerais. Ananias, que passou... Teve uma passagem pelo Cruzeiro, né? Vibrantinho, com dois gols. Não deu certo e tudo mais. O jogador... Normal, vida que segue. Foi... Se transferiu para... Para o futebol baiano, para o Palmeiras, enfim. O Ananias foi um jogador que estava nesta delegação e também o Kempis, que chegou, Sr. Jair, conquistaram o troféu Teres Santana, né, como atacante, mas ele... A campanha dele foi tão boa na América, você se recorda, Sr. Jair? Que ele foi... Terminou a temporada e foi para o Japão, né? Foi para o Japão. Futebol azar. Fute também. E nem... Ativeiro. E o Kempis... Pode deixar só o Kempis. E o Kempis nem teve oportunidade de participar da solenidade, né, para receber o troféu Teres Santana, que obviamente vai ficar nas mãos da família. Né, Sr. Jair? Sim, também. Mário Sérgio também teve uma passagem aqui pelo futebol mineiro. Mário Sérgio que o... Estava atuando como comentarista da Fox. Momento muito ruim do clube que o Mário Sérgio trabalhou aqui. Foi curta a passagem dele. E... Trinador polêmico, né? Falava o que tinha que falar mesmo. Teve decisões aqui de elenco, de parte tática que não convenceu a torcida. Ele era, assim, como jogador ousado, diferenciado, criativo, né, Sr. Jair? Ele era muito bom. E como treinador, ele foi, no mínimo, o que, Flael no Atlético? Porque aquele jogo com o São Paulo que foi 5x1, né? É, eu sei que o São Paulo fez 5. Ele mudou o time todo. Ele queria... Não queria zagueiro, ele queria volante na zaga para o time flutuar mais. O time tomou 5. É. Mário Sérgio, como comentarista... Tem até a história desse jogo que ele... Eu não contei aqui, nem sabia dessa história. Ele teve que correr da torcida no semáforo. O semáforo fechava, ele tinha que passar direto com o carro porque a torcida estava atrás dele. Nas ruas de Belo Horizonte, correndo atrás do Mário Sérgio. E ele tinha uma ligação muito grande, eu estava assistindo ele. Agora, as últimas coisas, com o Chapecoense. É verdade. só tem aquela cena do jogo? Ou é, gente? É. Eu vou me dar a tristeza que o Fael também não está querendo lembrar desse jogo, não, né, Fael? É, não, não. Prefiro não lembrar, não. Mas, olha, só complementando aqui, eu estou pedindo os amigos para me mandarem informações. Tem empresa pedindo a foto do ingresso da partida para confirmar que eram torcedores que estavam a caminho da partida e aí pedem para mandar por e-mail. Então, pegue o seu ingresso de Porto Alegre, você que está querendo cancelar o voo e tire a foto e mande para algumas empresas que eles vão pedir. Está tendo uma grande confusão, Leopoldo, sobre a questão do Danilo. A toda hora, a todos os segundos aqui chega a notícia que ele ainda não faleceu, que ele não foi resgatado ainda com vida, que a Cruz Vermelida está informando, que nada, né, que não faleceu. Ele conversou com a esposa dele. Então, a gente está, né, torcendo para que realmente ele não venha a falecer, né? Não pode ser todo mundo, né? Infelizmente. Tomara que... É, eu estou vendo aqui agora, num dos sites de justiça também, veja bem. O avião da Chape tem 60 corpos resgatados. A gente sabe que eram 72... É, 3... Parece que 3 nomes da lista... É, 3 pessoas da lista não estavam no voo como o filho do Caritônio. Esqueça o passaporte. Lista de 81 passageiros e inclui 3 que não embarcaram. Então, realmente, essas informações ficam muito desencontradas. Está muito desencontrada, né? E que o local do resgate é difícil, né? Então, é ruim para a gente realmente ficar falando, 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 né? Que está aqui em um dos sites também, nacionais. Danilo morre no hospital, pode ser resgatado vivo. Afinal de contas... Se a própria Cruz Vermelha que está prestando atendimento não tem informação, então é difícil para a gente passar algo oficial, dar nomes de quem faleceu nesse caso. É isso. Daqui a pouco, a gente volta a falar, então, dessa tragédia com algumas outras informações e imagens. Agora, vamos abrir um parênteses aqui, o Vibratinho, que o treino do Cruzeiro foi cancelado, toda a rodada do Campeonato Brasileiro seria realizada no próximo final de semana. Foi adiada, né? É hora de dar aqueles ajustes, né? No momento em que voltarem as atividades. Porque o Mano está muito preocupado, mas ao mesmo tempo defende jogadores que perderam gols incríveis lá no Beira Rio. Foi a tomada de decisão. Cabe aos jogadores dentro do campo. Às vezes, você domina um pouquinho, a bola escapa um pouco, como foi o caso do Robinho, né? A bola ficou longe do corpo e aí tem que se jogar um pouco, o pé de apoio fica longe, a bola sobe. É uma bola que o Robinho não erra. Então, isso aí faz parte do jogo. Se nós olharmos do outro lado, em determinados momentos, o Internacional também errou lances que poderia ter arredondado em gol. Mas porque você não faz, porque é tenso, porque tem muita coisa envolvida nessa hora, né? E as decisões que você toma sob pressão extrema, como essa, às vezes, nem sempre são as mais corretas. Mas os jogadores se entregaram dos dois lados e também não temos nada que questionar quanto à vitória do Internacional, né? Era um jogo de poucas oportunidades. É bem provável que quem fizesse o primeiro gol ia sair com o resultado de vitória, exatamente por tudo que esse gol poderia fazer no jogo. E ele aconteceu para o Internacional. E aí são os gols perdidos, meu caro Vibrantinho. Ou os que não se perde, né, seu Jair? Ah, o Jair não pode perder. Esse aí estava na cara do gol, né? Na cara do gol. Esse aí estava assim, foi uma teta esse aí. Só porque ele quis matar o goleiro. É. Quis chutar forte também e carregou demais o Pedro. Carregou demais. É, carregou demais. Ou seja, um trabalho a se fazer, né, Léo? No ano que vem, a gente, a gente já tem falando, eu já venho falando, já que, inclusive, precisa de reformular, né? E esse foi o do Abelan. Abelan. Também. Chegou fazendo gol de todo jeito, inclusive, gols parecidos com esse que ele perdeu. É, ele gosta muito dessa bola. Chutando forte, mas errando ali. Acontece, ok. Mas, acontecido nesse jogo com o Internacional, ficou um sabor amargo no Cruzeirense, né, que o Internacional precisava da vitória, né, Vibrantinho e tal. O Internacional acabou se complicando por causa da vitória do... Vitória, antes do gol do Marinho. Saudade, Vibrantinho. 2011, o Internacional não teve nenhuma dó do Cruzeiro, na situação que a gente se encontrava. Eu queria vitória, por quê? Porque eu não acho que tem que ter combinação de nada. Não, não. É verdade? Tem que ter combinação, tem que ter a misa. É profissionalismo. Cruzeiro foi para vencer. O Internacional tinha necessidade dele de vencer pela circunstância. E isso é uma situação do Internacional, não tem nada a ver com Cruzeiro. É isso. Eu queria vitória. E por falar em rebaixamento, Jair Bala, né, que está adiando o enlace com a dona Segundona, está deixando essa parte para o Toledo, né? Estou deixando para o Toledo. Toledo, sim. É. Você não, né? Eu não. Você prefere... Você prefere o quê? Você prefere cobrar mudanças para o próximo ano. E mexendo lá nos arquivos do Alterosa Esporte, a gente vê que Jair Bala faz um pedido muito claro, muito explícito. Qual é? Eu sei que muita gente com vaidade pessoal não vai gostar do que eu vou falar. Mas traga o Salum de volta, bota com o presidente, tudo bem. Certo? Para a gente retomar as coisas do América mais uma vez. mestre Jair Bala, com a autoridade de quem é atleta do século pediu o Salum e a nossa produção conseguiu, através do Elcio, conseguiu falar com o Salum. O Salum pediu um tempo para pensar, conversou com pessoas ligadas à diretoria, com dirigentes e tal, que o Salum era um cara ético, o senhor Jair. O senhor conhece bem. Muito, muito bom. E ele está falando aqui se vai voltar ou não, mas primeiro ele faz uma reverência ao senhor por esse pedido. Está preparado para saber o que o Salum vai dizer? Estou. Então está lá, Jair Bala na Janelinha com o ex-presidente e sempre lembrado Marcos Salum. O Jair é meu ídolo, então eu considero que no América para mim foi o maior jogador que eu vi jogar com a camisa do América. Eu tenho um carinho especial pelo Jair, não só pelo Jair, como pelo filho do Jair, que é o Jabá, que é uma pessoa maravilhosa. A partir do ano que vem, que nós temos mais um ano, depois de decidir do que vai acontecer, eu tenho que fazer uma avaliação se é momento de voltar, se é possível voltar. Digo que não vou afastar a possibilidade de uma volta, mas isso depende da minha família, depende dos meus negócios, depende de muita coisa. E se o América entender e eu entender que ainda é momento, nós podemos pensar nessa volta. Eu tive um momento difícil esse ano, em 2016, quando eu fui contra uma série de decisões que foram tomadas e fui radicalmente repelido porque eles entendiam o que estava certo, mas também eles acertaram quando eu achei que eles estivessem errando. Isso é do futebol. Isso faz parte, mas eu sou contra esse modelo de novos presidentes. Então, é por isso que eu peço um presidente, uma pessoa que manda. E eu sinto falta do salúnio na América, sinceramente. Parece que quando eu vejo o salúnio na América, eu fico mais tranquilo. Eu tenho certeza que você vai voltar, Tupim, se Deus quiser. Nessa entrevista longa e bem esclarecedora que a gente vai mostrar ao longo de outras edições do Autorão Esporte feita pela Isabel Guimarães, o Marco Salún, ex-presidente, mas presidente eterno no coração do Jair, né, seu Jair? Ele faz várias colocações e tal, inclusive assim, porque ele esteve afastado, teve problemas de ordem pessoal e tudo mais. o Salún tem uma empresa, o Brasil não está lá, essas coisas na economia, tem que correr atrás, né, Vibrantinho? O negócio não está bom, mas enfim, a gente vai mostrar essas outras entrevistas. Agora eu quero saber, já que a corneta começou a tocar, agora se aumenta o volume. Quem para presidente e Salún no vice-futebol ou presidente de futebol, o que é? Corneta de vez agora, Jair. Não, eu vou botar o Salún e o Zé Fábio Landrum estão acostumados, são eles, uma turminha dele. Ele no futebol, então? E no futebol, por uma no conta do futebol, o Salún. O Salún conhece. Entende futebol. Entende bastante. E ele falou aí que você é o maior ídolo do América, o maior ídolo que ele tem no América. Eu agradeço a ele, mas não, muito bem! Muito obrigado, muito obrigado. E ele é meu ídolo. E ele também é o maior ídolo que eu tenho de diretor no América. É isso aí, o seu Jair. O homem é eterno no América e agora, para falar em nomes que vão e que vêm, supermercado da bola. Ele sobe com o Vasco para a Série A e sai. Por quê? O rendimento na parte final do campeonato foi muito ruim, né? O Vasco tinha uma diferença de pontos para ser campeão com tranquilidade. Nome para o Atlético? Não, não colocaria como nome para o Atlético hoje não, quem sabe no futuro. Hoje não. Quem vem? Luiz Fabiano residiu com Tianjin, com Anjin da China e deve fazer um contrato teste de 50 mil por mês no Santos. É o último dia na China, né? O último contrato teste do Santos foi simplesmente Ricardo Oliveira. 35 anos, Luiz Fabiano. E na mira do Palmeiras está Lucas Prato. Veja bem, vamos deixar depois, Rob, se for possível, esse na mira aí para a gente comentar mais longamente. Foi eleito no sábado passado para presidir o Palmeiras nos próximos dois anos o Maurício Gagliotti e ele quer levar o Lucas Prato para o Palmeiras. Ô, Léo, eu não vou falar que o Palmeiras não tem dinheiro, não. A Crefisa, que é uma empresa parceira do Palmeiras, está investindo dinheiro demais. O antigo presidente, agora que foi campeão, também investiu muito dinheiro no Palmeiras, mas sair para a clube brasileira, eu digo para vocês, hoje que é impossível. Inclusive, o casal proprietário dessa empresa que você falou e depois você paga o comercial lá. Desculpa, Léo. A Leila e o... É o terceiro merchan que eu faço aqui hoje no programa. Eles pretendem investir ainda mais no próximo ano, Palmeiras na Libertadores e vão fechar, né? O foco em cima do Lucas Prato. E aqui, só o seguinte, o Atlético pede 10 milhões de euros, 35 milhões para o... Ou entre 10 e 15 milhões de euros, 53 milhões de reais para ter o Prato. E quem é o diretor de futebol do Palmeiras? A Alexandre Márcio que deve renovar. Com certeza. Ousado, né? Tem visão de futebol, ou seja, se deixar na mão dele, as coisas funcionam, porque o cara é ousado. Mas quem estaria na mira, mirando para o Lucas Prato, também é o Sevilha. Na Espanha, que colocaria o ganso na jogada. Você quer o ganso e manda o Prato para lá? Aí você vai ficar com o Prato sem ganso? Pau a pau, não. Com ganso sem ganso? Gente, para não marcar no meio de campo do Galo, a gente atende mais. Joga muita bola o ganso. O Jair Bala fala que era o maior camisadestre que tinha no futebol brasileiro. Mas Prato por ganso tem que voltar muito dinheiro ainda. E eu ouvi falar através de uma pessoa ligada ao futebol que o Mônaco e o Hamburgo da Alemanha também tinham interesse no Lucas Prato. E o Leandro Donizete tem uma proposta já do sul do país. Diretoria do Atlético. Não vamos perder o general. Eles têm proposta de dois anos. O Atlético renovou de um em um com o Donizete. O Donizete quer dois. Não vamos perder o general. Não vou falar o nome do clube, vou falar depois. Desculpa, Jair. Vou falar depois da final da Copa do Brasil. Sem desculpar. Ganso, disse que ia ser trocado com o Pato? Com o Prato. Não é com o Prato, depois com o Pato. É. Então, Pato, Prato, Prato, Prato. Parato, aí vem Ganso sem Prato. Vem Ganso sem Prato, sem Prato. Então é um confusão danado. Está danado. Olha só, já começou a circular nos sites, né, de informações de todo o mundo o seguinte, Cruz Vermelha volta atrás e nega a morte do goleiro Danilo. Você vê como é que são complicadas essas informações. Isso aí. O Danilo conversou com a esposa dele, a última notícia que tivemos foi essa. Conversou, disse que estava tudo bem. Aí depois, 20 minutos depois, disse que o cara morreu. Eu tenho certeza que ele não morreu. Vai ficar aí vivo, ele vai pegar pra caramba. É uma notícia, um alento, uma notícia boa no meio de toda essa tragédia que está comovendo todo mundo e, é claro, diretamente os torcedores da Chapecoense, gente, que estão na Arena Condá abalados e tal, foram pra lá pra aquele calor humano em busca de informações, em busca de solidariedade, não é isso? Nesse momento, resta isso, né, Vibrantinho? Muita força humana, né? Deixa eu fazer um pedido que eu fiz no Twitter hoje pela manhã. Claro. Pessoal, não vamos compartilhar fotos, né, se começar aí, porque a gente sabe que vai começar, não vamos compartilhar fotos, né, dessa tragédia de corpos aí, de jogadores, do pessoal, não vamos fazer isso não. E outra coisa, sempre tem uns babacas, uns babacas que, né, não respeita pai e mãe, não deve ter pai e mãe, babacas que ficam fazendo gracinhas. Então, vão dar blog mesmo, vão denunciar na internet, pra perder conta mesmo, porque, infelizmente, sempre tem uns babacas que vem, né, fazendo gracinha aí. E não vamos compartilhar nada dessa tragédia, né, vamos só todo mundo aí ficar solidário, é o que a gente só pode fazer e pedir adeus pra confortar as esposas dos jogadores, né, dos dirigentes, né, do pessoal lá da imprensa, pessoal da Fox, pessoal que estava lá das outras emissoras, porque, infelizmente, é uma tragédia. É, porque tem uns babacas que gostam de fazer graça com a dor dos outros. É. Então, eu paro com esse humor negro, essa palhaçada, paro com isso. gente, as redes sociais são, hoje, fazem parte da vida, né, de todo mundo. elas são úteis no momento em que vocês conseguem a comunicação, a comunicação com amigos, com parentes, né, no momento em que você dá informações, você, enfim. Mas hoje as pessoas usam tão mal que eu fico estarecido com a seguinte coisa, ah, aniversário de um grande amigo, eu postei lá uma mensagem pra ele, o cara é incapaz de ligar, de encontrar com o cara, de visitar, de levar um bolo, uma flor, um presente pra lá. Fica postando. E tem os, assim lá embaixo, os babacas que acham que são engraçadinhos, né, mas tem gente boa pra caramba que estão repercutindo aqui. Que é a maior parte, né? Que é a maior parte, graças a Deus. a gente sabe disso, né? E as informações vão chegando. Danilo, então, segundo a Cruz Vermelha e outras fontes, não morreu. O zagueiro Neto foi resgatado com vida. Se não me engano, lateral Alain, não é isso? É lateral. O Alain, ele chegou ao hospital em um estado bem grave e foi direto para o centro cirúrgico, fez uma cirurgia que ele estava com uma, foi detectada uma lesão na coluna, né? Então, todos os cuidados médicos, as providências estão sendo tomadas com relação aos sobreviventes que você imagina. Não é fácil sobreviver a um acidente de avião. E a gente falou dessa questão humana, mas peço desculpas falando pela parte de esporte, que os clubes agora abraçam a Chapecoense, né? Até o Benfica, na Europa, já abriu as portas para ajudar a Chapecoense, que os clubes agora abraçam a Chapecoense para que a Chapecoense continue gigante como é. E o Fael deu uma, a gente estava conversando em off aqui, o Fael deu uma ideia muito legal que no próximo jogo, né, do Atlético contra a Chapecoense, se o Atlético puder colocar o nome dos jogadores que faleceram na camisa, né? Foi você, né? Foi Jair. Perdão. Colocar o nome dos jogadores na camisa, seria muito legal. E todos os clubes que vão terminar o campeonato, se pudessem colocar uma faixa, né, verde, né, com os clubes da Chapecoense. Eu falo mais, viu? Meu manto alvinegro é sagrado, mas vale um escudão da Chapecoense aqui do lado ou em alguma parte. Ficaria muito legal uma forma de... É... Várias informações circularam também dando conta de que o Atlético Nacional de Medellín estaria, teria aberto mão do título, né? Essas notícias circularam, mas não é oficial. No Twitter, na página do Facebook, no site não tem nada e nas entrevistas do presidente também não vi nada a respeito, né? E as repercussões vão acontecendo em relação a essa tragédia, que a gente vai rever as poucas imagens que se tem desde a madrugada, né, como ficou o estado dessa parte aí do avião que transportava a delegação da Chapecoense e também de emissoras de televisão da Lâmia, né? Um avião de uma empresa boliviana que foi fabricado por uma empresa brit... Me parece britânica, né? E tinha 17 anos de uso. É um avião considerado até bom aí pelos especialistas e tudo mais. Tinha uma autonomia de voo de 3 mil quilômetros, abasteceu na Bolívia e teve aí muito provavelmente problemas técnicos. O Marcelo Silva está aqui no Arroba Leopoldo dizendo que pensa que o Atlético Medellín deveria abrir mão na disputa do jogo final, né? São as opiniões. Também concordo. Seria uma forma de você amenizar um pouquinho, né? Os jornalistas que estavam lá na sede da Comebol no Paraguai para uma reunião hoje falam que a Comebol deve dar a vaga na Libertadores já para a Chapecoense e até para ajudar na parte financeira de reestruturar o clube. Esse é o que se falou na sede da Comebol. É, e a repercussão continua ainda no meio esportivo, né? jogadores aí se solidarizando com a tragédia, né? Com as famílias, né? O Robinho, por exemplo, postou, Fael, sentimento de muita tristeza pelos amigos da Chapecoense e da imprensa, muita oração nesse momento, diz aí o Robinho. É, muita gente aqui falando, até na internet, sobre o último jogo do Atlético, né? Não temos palavras, apenas um abraço para o tamanho do nosso país para confortar a Chapecoense. Que Deus abençoe a todos. O Brasil inteiro, né? Os atletas profissionais e atletas internacionais E presidente da CBF, né, Léo? Não pode viajar, né, Léo? Para lá, né? É, Mano Menezes aí também pesaroso, né? As orações para as famílias. E direto do Atlético, nós temos aí as informações de Andres Aguichevski com respeito ao como foi essa manhã durante, né, todas essas notícias trágicas, a morte de jogadores da Chapecoense, de imprensa, e da tripulação. Andres, conta para a gente como está amanhã atleticana na cidade do Galo. O treino no Atlético foi cancelado. Depois da notícia da tragédia que envolveu a equipe da Chapecoense, a programação aqui foi alterada. A princípio, os jogadores treinariam pela manhã um treino fechado para a imprensa e logo depois viajariam para Porto Alegre. Mas, essa programação não faz parte mais dos planos do Atlético. Inclusive, os jogadores chegaram para treinar e eles iriam fazer uma atividade na parte interna do clube, na academia. Mas, com um clima de muita tristeza, eles se reuniram, fizeram uma oração e em comum acordo com a comissão técnica foram liberados. O clima ali dentro é muito, muito triste, é muito duro. A gente vê o que aconteceu e a gente sabe que essa é a nossa vida. Todo dia, literalmente, a gente está aí subindo e descendo de avião. e não está sendo fácil para ninguém. Imagino que todos os times do Brasil estejam também, assim como nós aqui, chocados com a notícia e agora, como eu disse, aguardar para saber o que vai acontecer aí nos próximos dias. E até a segunda ordem, até que a gente saiba mais o que vai acontecer, os jogadores devem se representar amanhã à tarde. É isso. Está aí então a informação, como a gente já frisou, a final da Copa do Brasil que seria realizada amanhã em Porto Alegre, que foi transferido para o dia 7, toda a rodada do Campeonato Brasileiro no dia 4 para o dia 11. Stanley Guzmán, direto da Alterosa Alerta, hoje o futebol não tem bola rolando, bola sacudindo a rede, não tem aquelas alegrias. Hoje está triste, hoje está de luto, Stanley. Boa tarde. Leopoldo, boa tarde. Parabéns ao Alterosa Esporte pela cobertura que deu. E realmente a gente sofre porque nós somos brasileiros de coração e somos todos chapecoenses. O Fael colocou uma frase muito bacana, somos todos atleticanos chapecoenses, americanos chapecoenses, cruzerenses chapecoenses, flamenguistas chapecoenses. eu encontrei com o vibrantinho ali na escada e ele me emocionou muito e eu me lembrei de uma frase do nosso querido Bob Marley que disse que saudade é uma coisa que quando não cabe no coração ela lamentavelmente escorre pelos olhos. Obrigado Alterosa Esporte, deixa eu tocar de cá.